Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Nali, mais uma vez estamos aqui no Encontro Marcado na Cozinha. E hoje vamos fazer um copa-lombo, bife de copa-lombo empanado no queijo. E vai para o forno, copa-lombo, lacado de carne corteza, olha que copa-lombo bonito, olha que bife. Pimento de pasta no ovo, ovo está temperado com gelo verde, pimento e sal. Agora se joga ele aqui no queijo, empana. Já está empanadinho aqui no pirex, 40 minutos de forno, está pronto. Olha que coisa linda. Vamos pegar aqui o bifão, 40 minutos no forno a 220 graus. E agora chegou a hora de provar. E não é que ficou bom? E não é que ficou bom?